Esta campanha tem o objetivo de mobilizar a população e também fazer um alerta sobre a pobreza menstrual em postos de caudas. Quem vai explicar para a gente um pouco mais sobre isso é o vereador Flavinho. Primeiro a respeito desta campanha, como que funciona, até quando que vai Flavinho? É um tema cada vez mais presente no nosso cotidiano, a pobreza menstrual, que significa a falta de uma higiene precária das mulheres em situação de rua, em vulnerabilidade extrema e fizemos uma proposta junto à Comissão das Mulheres, que foi acatada de imediato, para que a gente faça uma campanha de doação. Essa campanha vai até o dia 30 de junho e as pessoas podem fazer a doação de absorventes ou tampões higiênicos aqui na própria Câmara. À medida que a gente vai tendo um agravamento da situação econômica do país, outros temas vão surgindo e uma grande preocupação é realmente da pobreza menstrual. Então a nossa intenção, também através de uma proposta, de um projeto de lei, que a gente espera que seja aprovado na casa, é que isso se torne obrigatório. E a gente tem recebido um grande retorno das pessoas e das entidades que lidam diretamente com essa população. Então a nossa intenção é que com a arrecadação e com a própria lei, esses absorventes sejam distribuídos ao consultório de rua, ao centro POP, as casas de passagens, entidades beneficientes, para que possa suprir essa necessidade urgente dessas mulheres, atingindo também a dignidade humana e também dando preferência a entidades beneficientes de postos de causa, que possam produzir de maneira correta um absorvente que não ataque o meio ambiente. Muito obrigada pelas informações, só reforçando então que a campanha segue até o dia 30 de junho, as doações podem ser feitas aqui na Câmara Municipal do meio-dia às 18h, com imagens de Silvano Alves, Alice Dionísio.